Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Hoje nós estamos aqui na cidade de Alumínio, estamos aqui na rua Pernambuco, bairro Vila Pedágio e você que está chegando aqui nesse canal já aperta o botãozinho vermelho, já se inscreve todo dia às 8 da manhã nós temos uma novidade aqui no canal, sempre transmitindo de algum lugar do nosso país. Então vamos dar uma rodadinha aqui pela região, vamos conhecer mais um pouquinho dessa cidade aqui, estamos aqui na rua Eduardo Grilo e vamos aí, esse bairro aqui pessoal, o bairro Vila Pedágio, então vamos avançando aqui, vamos conhecendo mais um pouquinho dessa cidade aqui. Esse aqui é uma área, é um misto né, residencial com comercial, vamos entrar aqui na Floriano Vieira, ali já é a rodovia pessoal, essa praça aqui, eu estou sem referência dessa pra praça, vamos subindo aqui, vamos pegar essa aqui subindo aqui também, vamos pegar essa aqui pra parte alta, essa daqui é a rua Minas Gerais, seguindo aqui na rua Minas Gerais, estamos subindo aqui pra parte alta da cidade, temos aqui uma igreja aqui à nossa direita, Assembleia de Deus, observe aqui que essa parte alta aqui é uma parte, digamos assim, residencial né, e os nomes aqui pessoal, os nomes aqui tem tudo nome de estado né, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina, enfim, Bahia, rapaz, o nome aqui é tudo nome de estado, vamos pegar aqui, vamos pegar essa rua aqui, estamos subindo, estamos indo pra parte alta aqui ó, só parte alta, uma lombadinha aqui feita de gelo baiano aqui né, ó, vamos pegar agora a rua Espírito Santo pessoal, olha aí, rua Espírito Santo, aqui é proibido dobrar na direita, contramão né, só ser contramão a gente não vai poder ir, vamos ter que voltar aqui, vamos voltar aqui, GPS bota a gente em cada furada né, contramão e ele botou a gente pra ir pela contramão pessoal, mas tu acredita nisso? Vamos, vamos voltar aqui, nessa aqui que acredito que lá ali embaixo dá pra gente ir lá pro outro lado, entendeu? Rua Pernambuco, essa aqui é a rua Pernambuco, vamos avançando aqui com tranquilidade vamos descer aqui, vamos descer aqui descer aqui até o fim aqui, olha o descidão pessoal, olha só, meu amigo, que que é isso hein, rapaz, descer todo santo ajuda né, eu quero ver na hora de subir, esse aqui é o detalhe a gente vai jogar agora pra nossa esquerda, olha aí, as subidas, olha aí, vamos avançando aqui ó, Rua Valdemar Machado, estamos aqui ainda no bairro, na cidade de Aluminha pessoal vamos em direção agora, passar ali no centro de vivência dos idosos ah, o centro de vivência é aqui embaixo, aqui ó, aqui à esquerda, tá? Aqui é o centro de vivência dos idosos vamos avançando aqui, a rua agora, vai mudar de nome, agora é a rua Marcolino não, continua sendo Valdemar Machado, tá? Não mudou de nome não, pensei que fosse mudar de nome, mas não mudou de nome não, vamos agora, cortando verde aqui dentro da cidade de Alumínio, olha, vou seguindo aqui com tranquilidade, olha que cenário é esse meu irmão, olha que lugar bonito pessoal, é só ladeira, né? Ou sobe ou desce? A gente tá com outro carro aqui, o carrinho tá reclamando nas ladeiras, hein? hehehehe, vou dizer pra você puxou da marcha, aí, vambora a ladeira, rapaz nós estamos aqui a 825 metros de altitude, pessoal subimos, subimos bem o bichinho chega a gemeu aqui na subida hehehehe, vamos lá, vamos lá, vamos devagarzinho aqui, com calma ó, Valdemar Machado, mais uma ladeirinha novamente aqui, pessoal aqui nós temos aqui o cemitério a nossa direita, tá? cemitério municipal ali é proibido seguir em frente então seremos obrigados aqui a a entrar aqui a nossa esquerda vamos pegar a rua Luisa Serione Fabiani é um hotel aqui, pessoal, aqui a nossa esquerda aqui hotel ACM conhecendo mais um pouquinho um postinho de gasolina pra reabastecer os poçantes que estão passando aqui pela região, né? passando aqui uma região aqui bem comercial aqui, né? nós temos a cooperativa de crédito CBA o pátio de estacionamento dos caminhões aí que ficam aguardando a descarga aí na na fábrica aí, né? e aqui nós vamos vamos avançando aqui na Avenida José Hermínio de Moraes aqui é Vila Industrial esse bairro aqui, pessoal aqui é a nossa direita Avenida Santiago a escola municipal Vicente Vicente é alguma coisa, tá? fugiu o nome olha a pracinha, é bonito aqui, né? biblioteca pública ali é o fundo da praça a direita do vídeo aqui a gente tem uma igreja aqui, pessoal uma igreja aqui até bonita, hein? é, tem uma igreja bonita aqui esquerda do vídeo, tá? vamos avançando aqui o Senai o Senai aqui é a esquerda do vídeo passando aqui pelo Senai olha via arborizada que lugar bonito, olha tranquilidade cidade de alumínio mais ou menos aí uns 80 a 100 quilômetros do da cidade de São Paulo é o ponto aí pra você ter um verdadeiro momento relax aqui na região respirar um ar puro ok? então vamos avançando aqui vamos chegando aqui já na rodovia Raposo Tavares e vamos avançando aqui com tranquilidade em direção a próxima cidade que é a cidade de Mairink e se você chegou até esse ponto do vídeo aí, pessoal já deixa seu likezinho aí é a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo pra que eu possa continuar produzindo mais conteúdo igual a esse aí quero desejar pra vocês aí uma semana abençoada que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões no pessoal no profissional no emocional enfim que Deus te abençoe Henrique poderosamente hoje e sempre e agora cortando verde aí nós vamos curtindo mais um pouquinho das belezas da região e eu estou indo nessa pessoal curta mais um pouquinho aí fui me Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto